Fala meus queridos do canal Aprendendo a Operar, um vídeo diferente aí pessoal, para informar vocês aí que estou fazendo aqui da fazenda, para você que não sabe ainda, eu me mudei para morar na fazenda, no campo internet boa aqui, graças a Deus, trouxe meu estúdio para cá, nós vamos falar pessoal para você aproveitar porque as vagas do 3 de 30 vai acabar e eu vou fechar, beleza? E nós temos um grupo seleto, eu estou aqui debaixo do pé de cajau na fazenda, aqui eu estou junto a C10 vou falar para você aqui, as vagas vão acabar, na verdade eu vou encerrar as vagas do 3 de 30 dessa promoção de 83 por ano, tá bom? A promoção atual está ok, você pagar R$ 83,88 para pegar minhas análises durante 12 meses, porém essa promoção vai acabar, beleza? Vai acabar quando Wagner? Eu vou deixar aí até quarta-feira que vem, hoje é sábado, estou gravando aqui por volta das, deixa eu ver que hora é essa 10 para as 13, tá bom? 10 para 1 da tarde, então até quarta-feira o 3 de 30 vai ser 83.88 para depois você pegar essas análises minhas dentro do grupo VIP, fechado, tá bom? Lá no Telegram, onde eu vou passar minhas informações, minhas análises em tempo real quem é do 3 de 30, pessoal, se quiser comentar aqui, comente aqui, para não ficar só nas minhas palavras, né? Aqui não tem conversa fiada, eu não vim aqui para querer enganar ninguém, beleza? Se eu não quisesse ajudar, R$ 83,00, isso é de graça, né? Entre aspas, mas é um valor muito simbólico para ajudar, mas essa promoção de 83.88 vai acabar, quarta-feira, meia-noite vai acabar, se você quiser pegar é só me chamar na consultoria, que eu vou deixar aqui um link da consultoria e também fixado nos comentários para você me chamar, hoje ainda, para você entrar no 3 de 30 e pegar minhas análises aí em tempo real. Depois de quarta-feira, meia-noite, que já é quinta-feira, vai ser R$ 300,00 anual, R$ 299,00, né? R$ 297,00, que eu gosto de botar assim, R$ 297,00, vai ser R$ 297,00 para você pegar minhas análises durante 12 meses, e aí, graças a Deus, nossas análises, pessoal, está dando muito certo, você vai tirar isso aí, você tira nenhuma análise aí, eu acredito que você tire isso, beleza? Não é ganho fixo, não é dinheiro fácil, não estou garantindo lucro, mas graças a Deus está dando muito certo. Então, se você quiser aproveitar essa oportunidade de 83.88 até quarta-feira, meia-noite, beleza? Passou disso aí, é R$ 297,00 para você pegar minhas análises durante 12 meses. Wagner, eu vou pagar esses R$ 297,00, eu vou ficar 12 meses recebendo análises sem pagar mais nada, isso mesmo. Wagner, se eu pagar hoje R$ 83,00, que ainda está dentro da promoção, R$ 83,00, eu vou passar 12 meses recebendo a tua análise sem pagar mais nada, realmente isso, justamente, beleza, pessoal? Então, se você quiser pegar minhas análises aí, vem aí em tempo real. Eu quero ver o que é que vocês vão falar do cabelo agora, que eu não botei para cima, botei outro estilo aqui, né? Mas está na pegada, não está? Fala para mim aí. Então, pessoal, quer receber a análise do seu amigo Wagner aqui, tá bom? Eu vou fazer de tudo para lhe dar uma boa análise, tá bom? Pedir sabedoria a Deus, vou cair para dentro do estudo mais ainda, para me lhe passar uma boa análise aí para você, beleza? Diretamente da Fazenda Jesus Luz do Mundo para o nosso canal Aprendendo a Operar. Um abraço! Tchau! 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 Tchau!